Após a primeira morte por coronavírus em Ribeirão Preto, autoridades destacam prevenção e estratégias para um possível futuro surto da doença. O objetivo da administração é dar suporte aos profissionais da área da saúde. Depois da primeira morte causada por coronavírus em Ribeirão Preto, a Secretaria de Saúde voltou a destacar que todos os protocolos colocados pelo Ministério da Saúde estão sendo seguidos com rigor na maior cidade da macro-região. A maior parte deles, desses 161 que nós temos na primeira tabela, tinham aquela epidemiologia de terem chegado de um outro país. Então, passou, essa fase passou. Agora, como o Dr. Pazin falou, a sistemática agora, o vírus está no ambiente. Então, a gente considera assim, só reservar os exames para poder fazer naqueles pacientes que têm algum grau de gravidade. E a lógica de fazer isso nesse momento é porque a gente precisa separar os doentes que têm H1N1, influenza, para poder fazer o tratamento. Porque além, o coronavírus não tem tratamento medicamentoso ainda, mas o H1N1 tem. Autoridades sanitárias afirmaram que já era esperado uma piora no quadro de alguns pacientes do grupo de risco. Por enquanto, o Ribeirão Preto investiga 160 casos, confirmou 9 e registrou uma morte. O homem de 36 anos morreu durante a madrugada de quinta-feira no HC. Ele sofria de outras complicações de saúde. A identidade do paciente foi preservada. Na última entrevista coletiva, o prefeito Duarte Nogueira voltou a falar de medidas de suporte para os profissionais de saúde. Uma delas é disponibilizar lugares para repouso dos médicos que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus. Tanto um empreendedor quanto um outro empreendedor já ofereceu para os nossos profissionais de saúde 50 apartamentos para que eles possam morar numa determinada unidade e ficarem segregados, separados de suas famílias a partir dos próximos dias. E um outro empreendedor, outros 50 apartamentos. Então nós estamos com 100 apartamentos para poder atender a separação dos nossos profissionais de saúde, preservá-los nas suas integridades sanitárias e, por consequência, preservar que eles, eventualmente, se vierem a ser contaminados, transmitam isso aos seus familiares. Ontem, durante a entrevista coletiva, o diretor do Departamento de Atenção em Saúde do HC disse que o médico que atendeu o paciente que morreu com Covid-19 foi diagnosticado com a doença. O médico que teve contato com esse paciente realmente testou positivo e está afastado. E nós estamos, quando a gente identifica um caso desse, a gente tenta fazer o isolamento de toda aquela área e toda essa vigilância epidemiológica. Esse infectologista do Hospital das Clínicas diz que não é possível saber como o profissional de saúde foi infectado. Ele afirma que, dentro do hospital, todos os médicos levam os cuidados a sério. Todos aqueles que atenderam o paciente aqui dentro do Hospital das Clínicas, durante a sua internação, usaram todos os equipamentos de proteção individual, sabiam do diagnóstico e não tiveram nenhuma complicação, nenhuma infecção secundária. Ele ainda ressalta a importância dos profissionais de saúde evitarem o pânico. Nesse momento, é importante o trabalho de todos que estão na linha de frente. O profissional da saúde jovem, saudável, ele não deve se afastar nesse momento. Ele deve ser solidário com seus colegas e com a população. Eu acho que é muito mais seguro você atender um paciente aqui se protegendo do que ter contato aí fora com quem você nem sabe se tem ou não tem e muitas vezes não tem oportunidade de se proteger. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube.